Oi gente, e o Vento Levou é com certeza um dos maiores e melhores clássicos da história do cinema. Se você não assistiu, assista. A história de Melania, Olivia de Riveland, conquistou gerações. Pois é, e nessa história ela tinha um filho, o Bo, que na verdade ganhou vida através do ator Mickey Coon. Ele era um menino consagrado no cinema nos anos 1930 e 1940, trabalhou com Clark Gable em O Vento Levou. Pois é, desde 2020 ele ocupava a lista de o último integrante vivo do elenco de O Vento Levou. O ator atuou em vários outros filmes, fez séries para a TV americana e sempre foi lembrado pelo público com muito carinho. Nos deixou aos 90 anos de idade vítima de causas naturais. Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.